. Cheira bem. Cheira a chocolate. Cheira, cheira. Cheira a bagaça. É muito bom. Se calhar não te vou cumprimentar com este líquido perdoativo. É, é. Mas é bom ser recebido aqui com essa... Mas pronto, aqui fica. Está usado? Não. Acho que ainda não. Só pela minha boca e pela caneta da Carolina. Ah, então pronto. Isto não suou bem. Sendo assim ainda tem mais uma vida. Vamos falar de esportes. Vamos se calhar esquecer isto. É melhor, é melhor. Se bem que isto também é de esportes. Não sou para ti. Para mim é. Ok. És campeão nacional. Não, não sou. Não vamos entrar nestes pronógenos. Isto não interessa. Pois é, este fim de semana em que tu andaste a pavonear-te nos Globes de Ouro. Não pavoneei nada, pá. Pavoneei um bocadinho. É verdade. Estamos também cada vez mais perto do início do Europeu de 2012. É verdade. Em que Portugal vai participar. Sábado há um particular com a fortíssima Macedónia. Ui, vai ser reído. Vai servir para nós, para a equipa nacional. Aquecer. Aquecer, exatamente. Para já. Vamos ver como é que as coisas correm. Eles já foram aliciados por um valor bastante interessante. É verdade. Se ganharem o campeonato são 150 mil euros para cada um. Para cada um, sim. Nada mau. Nada mau. Ah, estou aqui a defender a seleção e a cantar o hino, mas vou ganhar bem. Sim, mas vou ganhar uma pipa de massa. Espetacular. Mas pronto, se eles ganharem nós ficamos contentes. E eles curiosamente também. Eles também. Mas lá está. Enquanto tu estavas a espalhar todo o teu charme, o teu estilo... Ah, isso sim. Para pavonear soa mal. Isso soa bem. Isso soa bem. Nos Globos de Ouro o teu Sporting não se portou bem mais uma vez. Depois deu uma época para esquecer. Lá está. A equipa do Sporting, na final da Taça de Portugal, no João Mour, permitiu à Académica, que já não ganhava o título. Só tinha vencido uma Taça de Portugal e já não ganhava o título há 73 anos. Desde a primeira edição da Taça. Exatamente. Foram os primeiros vencedores da Taça. É engraçado. E vão ser os últimos porque eles partiram a Taça. Exatamente. Eles partiram a Taça. E não vai haver mais Taça. Foram os primeiros e os últimos. O golo do Marinho, que estávamos a ver há bocado, que tirou o único título ainda possível ao Sporting. E fechou a época com chave de lata. Chave de dor? O que é que? Não foi dor, de certeza. Eu quero fazer também um comentário. No final do jogo, o Sapinto teve uns comentários, na minha opinião, bastante tristes. Ele disse que uma equipa como o Sporting, com melhores jogadores, com uma equipa melhor, portanto, não podia perder com a Académica. Eu acho que é uma falta de respeito para uma instituição como a Académica, que tem muitos anos de história. Portanto, era escusado. Eu gosto de estar com o Sapinto, mas acho que era escusado. Não é propriamente simpático, mas não deixa de ser verdade. Sim, mas acho que dizer aquilo fica um bocadinho mal. Sim, não é simpático dizer. Mas o Sporting não mereceu mesmo ganhar. Eu não disse, a vitória foi inteiramente justa. Acho que a vitória foi inteiramente justa. E a Académica, claramente. Festa em Coimbra, mais um dia de queima das vitas. A Académica jogou muito bem. E curiosamente, os jogadores Sportingistas da Académica. Jogaram bem. O Adrién e o Cédric. Jogaram muito bem. Provavelmente vão entrar na equipa para o ano. Espero bem que sim. Vão entrar na equipa para o ano. E acho que é bom para o Sportingistas. São dois portugueses. Portanto, dois muito bons. E mais? Lembras-te há umas semanas. Uma das primeiras centrais desportivas. Centrais desportivas. Várias centrais. Estávamos a falar aqui da competitividade do campeonato francês. Não sei se tu te lembras. Sim, porque o Sérgio Castiano estava mais rinido. Sim, estava muito rinido. E o Paris Saint-Germain, depois de gastar para cima do dinheirão, gastou muito, muito dinheiro. Foi comprado por uns catários. Tu não podes dizer Paris e depois Saint-Germain. Ou dizes Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Depois de gastar para cima do dinheirão, o Paris Saint-Germain, conseguiu não ganhar o campeonato. É verdade. O Montpellier, uma equipa que nunca tinha vencido a Liga e foi fundada, é refundada, aliás, já existia antes, em 1974. Conseguiu, depois de vencer o Occerre 2 a 1, fora, conseguir o seu primeiro campeonato. E vai para a Liga dos Campeões e foi uma grande festa. Estamos a ver aqui também a festa. Este é o Montpellier. E agora atenção ao psicadelismo da imagem que vai aparecer. Atenção, aí está. Quem é este senhor? Este senhor é o presidente Louis Nicolas. Ele tem mais anos que o clube, muito mais. Mas ele é um presidente à antiga. É uma pessoa muito terra à terra e com bastante carisma. Com psicadelismo no cabelo também, como se pode ver. Aquelas são as cores do clube. Ele chorou... Exatamente. Ele é um Souza Sintra à francesa. Estou a ver que sim. Mobiliza as massas e claro, este é um desgolto do Jono Taka, com que o Montpellier conseguiu ganhar. Aí está. E o presidente acabou por pintar o cabelo com as cores do clube. Acho finito. Eu acho que até é original, porque normalmente quando estas coisas acontecem é a primeira vez. Ai, vou rapar o cabelo. Isso não tem piada nenhuma, vou rapar o cabelo. Mas ele pintou o cabelo com laranja e azul, que é psicadélico. Um jogador da Académica que também cortou o cabelo na nuca. Já não me lembro qual era, quem era. A festejar a taça à vitória, ainda não... Antes do jogo começar. A sério? Sim, ele entrou. Ah, mas o que é isto? Já não me lembro. Eu também não me lembro. Entrou. Pintou o cabelo, exatamente. Pintou o cabelo. Lá está. Como a festejar, o gajo já sabia. Mesmo assim, meus caros amigos, acho que isto tem muito mais piada, pintar o cabelo azul e correr. E este senhor parece-me muito em carisma. É mais velho que o clube e mais pesado. Tem mais peso do que o clube. Exato. O clube só tem uma taça. Também foi um fim de semana de Liga dos Campeões. O Chelsea conseguiu vencer o Bayern Munich em casa do Bayern Munich. Incrível. Afinal, foi o Munich. Foi um balde de água fria para todos aqueles jogadores. E achas que foi justa a vitória? Eu acho que o Chelsea é uma equipa que, para fazer este estilo de jogo, que chamam aquilo do autocarro azul, que jogam muito à defesa. Eu acho que para fazer um campeonato com 38 jogos não resulta, porque têm que atacar para vencer aquelas equipas. Agora, numa competição mais pequena, onde a grande parte dos jogos até são a eliminar, eu acho que resulta. E resultou, não é? O Mourinho também conseguiu fazer isso com o Inter Milão. E agora o Chelsea também conseguiu. Resolva nas grandes finalidades, depois de um empate, um igual. Você quer achar que o jogo tinha sido... Não, o jogo... Eu também achei o jogo bastante fraco. Achei o jogo bastante fraco, mas o Chelsea acabou com muita preservarança conseguir ganhar a Liga dos Campeões. E houve uma pista de resistência bastante interessante, que é o David Luís. Toda a gente se lembra do David Luís. Sim. Agora joga no Chelsea. Ele, pronto, teve uma intervenção, digamos que... Digna? Chamamos-lhe digna. Digna. Bastante divertida. Primeiro estava com uma t-shirt a dizer de José Fiel, e com um chapéu tipo a Linda Perry, quando era vocalista dos Nine On Blondes, mas sem os óculos de aviador. E lá está. Ele estava completamente embriagado. Não estava nada. Ele bebeu todo o champanhe que havia no campo. E depois... Ele está com um ar divertido só. Ele mandou beijos e abraços para os seus colegas brasileiros da Itália. Chamou-o Patinho ao Pato. E aí está. Aquele senhor que ali está é o Arrigo Sacchi. É um antigo defesa italiano. Que está a partir a rir. Que está a partir a rir. E aí está. E ele despediu-se dele chamando-lhe Careca. E aí está. E aí está. E aí está. Estava sóbrio. Estava plenamente sóbrio. Estava sóbrio, sim. Mas aí está. Uma maneira diferente de festejar esta vitória. Uma maneira diferente de festejar esta vitória. O David Luís. Muito bom. Ao contrário do João Pinto, quando ganhou a Taça dos Campeões Europeus com o Futebol Clube Porto em 1987, que agarrou e não a deu a ninguém. Levou-a sozinho assim. Ninguém teve fotografias com a Taça, só ele. O David Luís deu a Taça, mas agarrou nas garrafas de champanhe que ali estavam e embrucou-as todas. O João Pinto é a melhor história de sempre. Uma vez o Pinto da Costa disse uma cena. Eu já não me lembro em que jogo é que foi. Eu vi este relato, não vi o jogo. O João Pinto, num canto contra o Porto, mandou uma grande sarda na bola e ela bateu no próprio poste. E no final perguntaram ao Pinto da Costa o que ele achava sobre isso e ele respondeu O João Pinto mandou a bola ao poste para não merceder cá. Exatamente. Que moral. Exatamente. É um mítico também o João Pinto. E agora que estamos muito perto do final, eu quero também relembrar, como te fiz há uns tempos, lembras-te aquele apanha-bolas no Brasil que resolveu impedir um golo? O zagueiro? Como é que era? Não me lembro. Mas aquilo era espetacular. O zagueiro que dá uma de goleiro. Uma cena com os termos brasileiros. Agora aconteceu uma coisa semelhante na Argentina. Na segunda divisão, o Huracán Las Eras. Ainda não estamos a ouvir, mas vamos ver. Estamos sim. O Huracán Las Eras, que defrontava o Unión, estava empatado um igual, mesmo perto do final do jogo. E o que é que acontece? Vai entrar, a bola vai entrar. Não. Está ali o senhor. E atenção, o senhor vai se embora. Começando a fosse. Isto é espionagem. Isto é espionagem misturado com táticas de futebol. E aí está o senhor. Ele andava devagarinho. Muito bom. Ele entrou ali, tirou a bola e vai-se embora. Muito bom. Eu gostei mesmo da forma leve como que ele se foi embora. Os jogadores todos a confrontarem o árbitro. O árbitro não validou o golo. Portanto, ficou assim mesmo. É muito bom. Eu acho que isto é espionagem. A maneira como ele se vai embora, que é assim. É que normalmente o jogador fala Não, não. Eu não fui. Eu não fui. Espetacular. Ainda não se sabe quem é este senhor, este James Bond. Mas eu prometo investigar e para a semana vou trazer com toda a certeza. Traz-me o currículo dele. Eu quero contratá-lo para... Por exemplo, o Polga vai-se embora. Exatamente. Vai sair o Polga. E... Fica ele. Acho que sim. Acho que era bom. Acho que era bom. Muito bom. Olha, não se esqueçam de passar pelo nosso Facebook, pelo Twitter e também pela página Pican-se para o Chuvinte no site do Record. Eu vou atualizando aquilo sempre que posso e tenho todo o prazer em falar com vocês. Ainda hoje falei com pessoas que seguem a rubrica. Duas. Eram duas. Eram duas. Aliás, há três e duas falaram comigo. Os primos da família não contam. Então pronto. Desculpa. Não falei com ninguém. Grande Jory. Voltas para a semana. Até pois mais na vez. Até mas. Obrigado.